E aí galera, eu sou o Matheus Beck e esse aqui é o Matheus Schenck e vocês nos conhecem como Nonsense Football do Facebook, do Twitter e do blog da redação do UOL Esporte Mas hoje a gente veio para mostrar algo especial A camisa do Rio Grande, clube mais antigo do Brasil e novo presente do Rodrigo Araújo, palmeirense que levou essa camisa no nosso desafio Imagina a alegria do cara, ele ganhou a Copa do Brasil com o Palmeiras, ganhou a camisa do Rio Grande na nossa promoção e gosta de music, bom, nem todo mundo é perfeito Enfim, a gente queria agradecer a ele e também a todos os nossos 5 mil seguidores e dizer que o nosso objetivo agora é chegar aos 10 mil e presentear vocês com o quê? Talvez uma viagem por botão? Mas isso a gente vai precisar da ajuda de vocês, dando retweets, mentions e nos ajudando a chegar a essa meta Obrigado então pela audiência de todo mundo e nos sigam, quem já não sabe para todas as páginas que vão ser citadas aqui embaixo na descrição desse vídeo Até lá!